A importância em que vamos ouvir agora a palavra do Santíssimo Senhor, ex-prefeito da cidade de Lágua, Senhor Breno Silveiro. A importância em que vamos ouvir o nosso amigo Sábio Samuel. Boa noite a todos, cumprimento a todos os nossos prefeitos, o Aguirre, os demais vereadores e essa população que nos confiou está aqui hoje. Hoje quando está saindo de casa, agora há pouco, recebeu uma mensagem até bonita e no final dela dizia, é hora do trabalho. E hoje, me vejo com o futuro que está aqui pra somar, que mudava, voltava, com trabalho, com obras e crescer novamente. Acredito muito no nosso grupo e creio que o que mudava só tem crente. Agradeço a todos pela confiança, igual que o que eu pergunto com o trabalho. Queria deixar um grande abraço para o meu amigo Luiz Paulo. Não posso deixar de falar dele, que é o cara que contribui muito com a nossa cidade. Queria deixar um abraço para ele. Que está aqui o tempo todo, meu pai, minha mãe que não está aqui hoje. Mas o tempo todo mandando mensagem. Fico agradecido demais, porque tem que fazer isso aqui. Né Arthur? Eu acho que a gente agora tem que trabalhar de verdade. Vamos agarrar, fazer de tudo. A gente... A gente... A gente, muito obrigado. Feliz ano de novo para todos. E boa noite. A gente, me fala, a gente, o senhor vereador Sábio 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 Pereira Soutra.